Quando você Apareceu Não existia Um mundo E não há mal Nenhum dizer Que tudo Pode ser seu Poucas palavras De um leve prazer Não perca Nem um segundo Vista um sorriso Encontre o lugar O postulio pode ser seu Pode ser seu Filmando Eita Finalmente Muito antigo Billy Holiday Mulher que canta o blues Disavo Alça last Lóg Dê Eu tô com a t-shirt, eu tô com a t-shirt. Abraço! Feliz aniversário, meu amigo! Feliz! Não tem que pagar! Tchau! Tchau! Tá firmado, hein! A Graça! O que é isso? 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 O que é isso?